Bruce Wayne era meu pai, e todos sabem que eu o odiava. Mas apesar disso tudo, ele se sacrificou para me salvar. Me deu a chance de deter Brainyck permanentemente. Eu fiquei tão obcecado em escapar da sombra do morcego, e nunca analisei o que aquele símbolo significava de verdade. Não até vê-lo manchado com o sangue do meu pai. Meu sangue. O símbolo é meu legado. Um legado de vingança. Meu nome é Demi-Omeri, filho de Bruce, neto do demônio. Fui chamado de Robin e de Asa Noturna. Mas a partir de agora, o mundo me conhecerá como... Batman.